Vou te convidar pra gente conhecer um apartamento de uma pessoa que eu amo de paixão. E melhor, ela ajuda outras pessoas a deixarem as casas maravilhosas. Fiquei desafumado porque eu gosto de mostrar as duas cores, e eu explico as cores da toa. Aquele é muito verde eu pensando aqui, mas eu não sabia qual verde escolher. Você vem de um tom enterroso, passa pelo verde que também é da parede, chega no azul e vai encontrar de novo o azul verde enterroso lá no papel de parede. E é muito bonito, tem muita gente que não acha que é um papel, acha que é uma pintura. Ela não fez uma cabeceira de câmera, ela fez uma cabeceira de parede inteira. Eu quero entrar nessa biblioteca maravilhosa porque eu acho que você é incrível com esses livros todos. Aquela instalação lá em cima, olha aquilo ali que ela fez. Quem é que tem balinha na cozinha? Você no futuro, porque você vai fazer igual a ela, pode copiar. Hoje nós vamos conhecer o apartamento da Stephanie Ribeiro, em São Paulo. E aí